Parece um manequim Ela é mais que um vício Te ilude e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor E eu te quero mesmo assim A Cássio Cedês O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor E eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor 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 E aí